que eu esperava muito dele. Mas você, o cara, é o especialista. Thales Magno. O que acontece? Ele chegou cheio de expectativa, dando lambreta, fazendo uma graça e tal. E aí foi sucumbindo. É o momento do Vasco, é a falta de confiança. Jogaram muita responsabilidade nele. Porque eu acho que ele tomou a decisão errada, Gerson. Ele vai para cima do marcador. Ele não sai do marcador no drible. Exatamente. Eu fiz alguns jogos do Vasco. E nos meus comentários sobre ele, acho ele um muito bom jogador. Muito inteligente. Rápido. E rápido de raciocínio também. Nos meus comentários nos jogos do Vasco, eu dizia o seguinte. Thales Magno, eu com 80 anos, eu jogo onde você está. Vou botar calção, chuteira e vou jogar. Bola vem para mim. Estou aqui na ponta parada. Bola vem para mim. Domino, dou para o lateral. Está aqui. Bola vem para mim. Domino, dou para o meio do campo. Bola vem para mim. Domino, chuto lá para o meu centroavante. Aí eu jogo. Aí cansei disso. Virei, eu já estou fora. Porque a linha está aqui. Tomo um pouco de água. Bato um papo aqui com o treinador. E volto para dentro do campo. De novo. Aí qualquer joga. Qualquer um joga. Então, do talento que ele está, primeiro que ele não pode ser ponto esquerdo. Ele tem que entrar ali, está bem. Mas passar por ali. Ajudar a puxar o lateral. E o meia entrar com ele. Então, já são três contra um lateral. Vai ter que sair uma cobertura. Vai ter que sair uma cobertura para ajudar aqui. Meio do campo. A cobertura é. Vai faltar alguém no meio do campo. Vai sair o beco central? Vai. Alguém vai ter que entrar lá. E vai ter um buraco em algum lugar. Ou nós três aqui vamos matar esse setor aqui. Estou dizendo de um modo geral. Teoricamente. Muito bem. Então, ele não pode ficar ali. Ele tem que ir por ali. É só para ele partir para cima do lateral. E ir embora. Chegar lá. Começou o pico da grande área e ele já se mete. Ou vai na linha de fundo para cruzar. Ou para a linha de fundo. Até para chutar no gol. Mas ele só pode entrar na diagonal a partir, né? Além da intermediária. porque se ele recebeu aqui a intermediária está aqui ele entrou aqui ele tem 300 caras aqui no adversário. Então, ele não tem que entrar aqui. Ele tem que entrar na diagonal e tem que entrar lá. A partir dali ele visar riscando ali. Risca o bico da pequena área. Da grande área. Está certo? Pega o bico da grande área risca até a lateral. Aí ele começa a entrar na diagonal. Inclusive ele entra na diagonal ele já pode chutar no gol. Ele está beirando ali. Está certo? O bico da grande área. A grande área. Aí vai chegar meia lua da grande área ele já pode chutar ali. Agora daqui que ele começa a entrar aqui como é que ele vai bater isso tudo? Então e outra coisa larga aquilo ali larga aquilo ali. o meia pode chegar aqui. Ele vai embora. Ele vai fazer a vida dele em outro lugar. Em outro em outros pedaços de campo procurar jogo. É isso que ele tem que fazer. Agora se limitar ele a lateral ele vai ficar ali. Para ele é tranquilo. Aí dá um drible aqui entra ali dá um toque para lá faz um cruzamento. Isso qualquer um faz. Qualquer um faz. você pega um perna dura desse qualquer e bota lá você vai fazer. Não um talento como ele. Não um talento. E outra coisa também pode até usá-lo como segundo homem de frente. 4-4-2 segundo homem ele centroavante ele bota ele lá. Vai vai sair um pouquinho como meia sair um pouquinho até aí só. Pode parar aí. Para cá não. Fica aí. que de repente você mete uma bola para ele ali ele está atrás dos homens de meio do campo. Ele vai estourar na zaga adversário e ele tem a habilidade para driblar os caras e fazer o gol. Tem que aproveitar aonde o cara tem mais para dar. Chama ele senta com ele. O que você está achando? O que o Zagallo fez com o Rivelino? O que o Saldanha queria botar estou indo ao ápice da história. Sim. O Saldanha queria botar o Rivelino na ponta de lança porque estava com medo do Tostão para aquele problema na vista. Rivelino não se adaptou ali. Não sei jogar de costas ficar meio quadrado aqui então prefiro sair. Tá bom. Zagallo chegou sentou com ele. Ah preciso de você. Tudo bem. Quero você aqui. Aqui não é aqui. Aqui é aqui. Aqui é meio do campo. É o Gerson todo alto e você compondo meio do campo. Mesmo quando você vai ali volta Everaldo não apoia. Everaldo não apoiava. Tostão vai cair ali você faz uma jogada joga ali. Compre o gol volta aqui. Tá pronto? Tá? Vamos treinar para ver. Deu certo. Ficou. Entendeu? Esse que é o problema. O nosso pensamento é muito parecido. Eu trago o Thales Maxx e o Sotec trago ele para dentro. Ele vai lá mas ele tem que vir por dentro. Ou então espeto ele com o campo.